o o o o o o o o Que linda, né? Meu Deus! Acabou bom passar as roupas aí Ah não, não vou começar, não vou começar Não tem freio igual o seu não, filho Não tem freio igual o seu não A cidade aqui, né? Oh, é isso aí Vá, né? Não tem freio igual o seu não Não tem freio igual a sua maneira Não tem freio igual o seu não É só pra ver, né? Não tem freio igual o seu não Eu quero ver... O que é isso? Cadê a moto porra, cadê a moto? Pô, mano, curra, pô, moto é o caralho! Senhor! Cadê a moto? Meu Deus, você é foda, de verdade, meu Deus! O que é isso, velho? O que é isso? O que é isso? Deixa ele sair, deixa ele sair, deixa ele ir, deixa ele ir, deixa ele ir, deixa ele ir, deixa ele ir Coitado, deixa ele ir Nossa, não dá não, Fih, não dá não